Olá, galerinha! Estou de volta pra comentar sobre o resto dos episódios dessa sexta temporada de Black Mirror. Já fiz o vídeo anterior comentando sobre os primeiros, se você ainda não assistiu, assista. Tá bem legal o vídeo. E a partir de agora eu vou comentar sobre o resto da temporada, mas antes de começar a falar sobre esses outros episódios, deixa o like se não não deixou, se inscreve no canal no botão vermelho que é muito importante, e é imprescindível que você veja os dois vídeos porque eles se complementam bastante pra você entender meu ranking no final das contas. Então, veja os dois vídeos. E antes de começar a falar sobre os episódios, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal e comenta lá embaixo o seu ranking dos episódios. Qual seu preferido, concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei? Pode colocar tudo lá que eu quero muito ler o que vocês tenham dizendo. E agora vamos falar sobre Beyond the Sea, o terceiro episódio dessa sexta temporada de Black Mirror, que assim, é um episódio que me ganhou muito pelo elenco porque o Aaron Paul e o Josh Hartnett juntos ali em cena, foi uma coisa bem interessante na minha visão, eles funcionaram bem, eles tinham uma química legal, assim como também o Aaron Paul e a Kent Mara tinham uma ligação interessante, meio estranha, que assim, foi se desdobrando à medida que o episódio foi passando e a gente foi tentando entender a relação dele, do outro personagem que estava dentro do corpo dele, como os dois eram bem diferentes ao mesmo tempo que habitavam o mesmo corpo. E a premissa central desse episódio mostra o Dave Ross e o Cliff, dois astronautas que estão ali no espaço, mas ao mesmo tempo eles têm réplicas aqui na Terra, onde eles podem dormir lá no espaço, e aí os robôs que estão aqui pegam a consciência deles de ir lá e eles podem viver a vidinha deles com a família. É uma coisa assim, interessante, sabe? A tecnologia, o conceito do episódio em torno dessa tecnologia é algo muito legal. E o episódio começa muito bem, porque a gente vê que o Dave acaba sendo atacado ali por um grupo de hippies, onde o líder desse grupo é interpretado pelo Horry Culley, o nosso Charlie de Pânico 4, que pra mim estava interpretando o mesmo personagem de Pânico aqui. É, eu gosto da cara maléfica dele, porque esse cara tem uma afeição maléfica, então assim, ele consegue interpretar vilões muito bem. Esse hippie junto com outros hippies, que na verdade me lembraram muito o culto do Charlie Mason, acabaram matando toda a família do Davey, e também acabaram destruindo e tacando fogo nesse corpo animatrônico deles. E com a família toda morta, porque esse grupo de hippies aí acreditava que esse troço que estava acontecendo aí não era natural, não era normal, esse rolê de entrar num corpo, sair de outro lá do espaço. Não sei o que estava acontecendo na cabeça deles, pra ser sincero. É só mais um grupo de hippies? Até hoje eu não me convenço muito bem de como o Charlie Mason conseguiu fazer o culto dele acontecer. As pessoas têm que ser muito mente fraca pra cair em culto, mas enfim. Toda essa construção aí em torno da morte da família do Davey, aquela cena da mão sendo cortada foi muito boa. A perspectiva dele vendo a família morrer, e a gente também não vendo, então o mistério criado é muito legal. Tudo isso é um início legal pra esse episódio, e me deixou realmente bem tretido. Só que assim, o episódio tem uma hora e vinte. Uma fucking hora e vinte. E nada acontece. Nada acontece. Ah, você me fala, ah, mas acontece sim. O David entra dentro do corpo do Cliff, porque o Cliff empresta o corpo pra ele sair um pouquinho da nave, e aí ele começa a ter um romance com a esposa do Cliff, as coisas começam a dar errado, porque ela não gosta dele do jeito que ela gosta dela, ele acaba jogando a cara dela que o Cliff não dá amor pra ela, ele acaba fazendo um monte de pintura, pegando ela por trás dali, né, pra ajudar ela a pintar, e queria dar uma pintada nela. Ah, pegaram referência? Mas, esse vai e volta, vai e vem, esse vai e volta, vem e vai, não rolou pra mim. Foi uma hora e vinte de puro tédio, de pura chatice. Eu não digo que o episódio é ruim, porque não é. Ele tá na média. Pra mim, ele é assim, um episódio bem xoxinho, mas ele não chega a ser ruim. Só que na minha visão, durar uma hora e vinte pra uma história que não tem estrutura pra uma hora e vinte, foi demais. E esse episódio acabou se tornando aquele episódio maçante, que eu custei pra terminar, eu queria tanto avançar. Eu olhava toda hora, se tava acabando, se tava acabando, e nunca tava acabando. E era um vai e volta que não agregava muito. A gente já entendeu que o David tava puto da vida, que a família morreu, ele tava triste, e aí ele começou a se apaixonar de novo. E aí o Cliff também não dava muita atenção quando ele voltava pra casa, porque ele tava vivendo na vida dele acomodada. O episódio traz aquela questão de, às vezes a mulher tá infeliz, mas ela não abre muita boca. Às vezes o homem não tá vendo isso que tá acontecendo, só que ele deveria prestar mais atenção. Aí quando chega um amante, é a história de amante básica, esse episódio. Só que é uma história de amante, onde o amante entra no corpo da própria pessoa, e aí começa a desenrolar o que deve ser desenrolado. Parecia que eu tava lendo um livro de romance, que não é o meu estilo particularmente, então eu acho que por isso eu não curti tanto o episódio, e achei ele bem fraco em relação aos outros. A estética do episódio, o conceito do episódio, as performances aqui, principalmente a do Arrow, foram impecáveis. Não posso reclamar de nada, de parte técnica, de parte de atuação, nada disso. Trilha sonora também, tudo legal. Mas agora no quesito de história, esse episódio não me pegou. Achei bem desanimador, achei bem xoxinho. Ah, bem... é, sabe? E o final até foi legal, foi aquele final impactante, que gera aquele contraste bom com o resto que a gente viu, que tava bem monótono. Então, tudo monótono, e aí o final veio um pá, sabe? Pra deixar o espectador realmente assim, catatônico, porque foi um desfecho, onde a gente olha o que aconteceu, e tava na cara que, por exemplo, o David não deixaria o Cliff morrer lá fora no espaço, porque o Cliff sai do corpo dele, vai ajudar ali na nave com uma coisa que o próprio David armou, pra ele sair da nave, pra que o David conseguisse entrar no corpo dele, e acaba que o David entra no corpo dele, mata a família do Cliff, pelo menos foi isso que ficou subentendido, né? O final em si não ficou claro demais, ficou na verdade bem mais nebuloso pra gente interpretar. E acaba o episódio com esses dois, lá no espaço, percebendo que eles perderam as suas famílias. Só que o David foi, na verdade, egoísta, com o próprio Cliff, porque ele matou a família, por rancor, por puro rancor mesmo. Não vou emprestar mais no meu corpo, David, você tentou comer minha mulher, eu não quero mais emprestar meu corpo pra você, meu filho. E aí ele falou, então foda, se você não quer emprestar, você tá fudido, você vai perder a mulher também. E acabou nisso, acabou nesse impacto, que eu acho que muita gente vai olhar o final e falar, nossa, que episódio legal, uau, mas foi fraco, gente, vamos falar a verdade, vai, vamos falar a verdade. Até quero já passar pro quarto episódio dessa temporada, o Maze Day, que foi um episódio bem divertido, eu não esperava que fosse tão divertido, porque a proposta dele é até interessante, mas o desenrolar dele não foi um dos melhores, mas quando a gente chega no final, tende o conceito geral do que o episódio queria nos apresentar. E na trama aqui nós vemos uma atriz, se envolvendo num acidente de carro, ela atropela ali alguma coisa, coisa essa que depois a gente descobre que era um lobo, e ela tava super doidona ali, tinha comido os cogumelos, tinha bebido, e tava dirigindo, uma coisa bem errada, aliás, mas ela tava doidona, e a gente ficou pensando, nossa, ela matou alguém, então acabou que ela ficou meio que traumatizada com essa situação, ela não tava conseguindo mais controlar esse trauma, ela queria talvez falar pra alguém, aí o produtor do projeto que ela tava fazendo não deixou, ela ficou na casa do produtor, tava recebendo comida ali na casa dele, e uma repórter, que tava bem assustada com o canibalismo do mundo dos repórteres, porque os repórteres são canibais, eles olham uma carne fresca ali, eles querem abocanhar essa carne, no caso, uma atriz e fica tirando 30 mil fotos, e xingando ela pra tirar a melhor foto, e vender por um valor bem alto, então a proposta que esse episódio eu trouxe, sobre como os paparazzis são abutres, foi bem legal, tanto que me lembrou do filme, O Abutre, estrelado pelo Jack Gyllenhaal, que é maravilhoso, um dos meus filmes favoritos da vida, assista se você nunca viu, mas a gente vê a Maisie ficando bem louca, com tudo isso que rolou, e ela vai pra uma clínica de reabilitação, e uma paparazzi acaba seguindo ela, até essa tal clínica, outros paparazzi também acabam parecendo amigos dela, eles invadem essa clínica, encontram a Maisie lá, acorrentada, essa tal paparazzi acaba, desacorrentando a Maisie, e a merda começa a acontecer a partir daí, né, porque a gente descobre que a Maisie era um lobisomem, e esse twist foi bem maluco, mas foi um twist, conseguiu trazer a proposta central, de uma maneira ótima, mostrando que até nos momentos de quase morte, o paparazzi vai ali tentar tirar um clique, pra pagar a conta no fim do mês, pra conseguir um dinheirão, tá errado ele? Não tá errado, porque é o trabalho dele, mas a forma voraz com que eles vão atrás das notícias, sem pudor, sem pensar na pessoa ali, que ele tá tirando foto, sem tentar entender o que a pessoa tá vivendo, sabe, é insana, maluca, e esse ponto abordado aqui, é uma das coisas que mais me prendeu nesse episódio, não que ele seja um episódio magnífico, que tem uma abordagem muito profunda, com muita metalinguagem, ai, vou tentar criticar os paparazzi, não, ele faz o básico na crítica, mas a reviravolta final, com o paparazzi tentando tirar a foto do lobo, que tá quase transformado, ele sendo devorado, o outro também, sendo devorado, porque queria salvar a câmera, e o outro puxando a câmera ali dele, porque a câmera poderia, é, render um dinheirão pra eles, com as fotos que estavam ali dentro, gente, é uma loucura, cadê o cartão de memória, era só ter tirado o cartão de memória, mas enfim, é uma loucura a forma com que as coisas caminham, dentro desse episódio, principalmente nesse último ato, e a forma também, com que essa paparazzi, que era basicamente, um cordeirinho, dentro desse ambiente, ela acaba vendo, a Maisie, se matar, porque sinceramente, a Maisie já tava cansada de tudo, então ela queria tirar a própria vida, talvez também, essa pode ser até uma metáfora, sobre como o ambiente de entretenimento, de séries e filmes, de produções, é muito cansativo, a gente sente um cansaço, nessa personagem, a gente sente uma exaustão, então, ela querer tirar a própria vida, e uma paparazzi ali, pra tirar uma foto dela, querendo tirar a própria vida, é uma grande crítica, então o episódio conseguiu, introduzir as críticas, principalmente no último ato, trazendo toda essa abordagem, de uma maneira mais lúdica, trazendo um horror, mais presente, dentro dessa perspectiva, uma coisa que nem todos os episódios, da Black Mirror, faz trazer um horror, geralmente eles trazem horror, dentro da tecnologia, coisa que aqui, eu não vejo tanto, que é uma coisa que se perdeu, desde a primeira temporada, a tecnologia, às vezes foi se perdendo, a tecnologia que existe, por conta dos próprios paparazzis, mas eu ainda acho que, quando é ambientado esse episódio, que tem um iPod Nano, é bem antigo, sabe, assim, sei lá quando, 2011, 2009, então, um tempo atrás, ele entregou o que ele tinha que entregar, a protagonista, era muito bem interpretada, e no final das contas, a cena da lanchonete, do lobo atacando várias pessoas, foi um prato cheio pra mim, porque eu gosto de coisa de lobisomem, e eu curti o que eu vi aqui, então foi um episódio mediano, que assim, passou um pouquinho da média, sabe, ele foi ali um pouquinho mais pra cima, mas, não foi um episódio uau também, e antes de falar do último episódio, já comenta aqui embaixo, se você tá concordando comigo ou não, quero muito saber o que vocês têm a dizer, e vamos falar sobre o último, no caso, o quinto episódio, Demônio 79, que assim, esse episódio não tem nada a ver com Black Mirror, até agora, eu tô tentando identificar, qual abordagem de tecnologia, que eles quiseram trazer aqui, porque parece mais um episódio, de America Horror Stories, do que em si, de Black Mirror, tô reclamando, não, só estou pontuando, que não tem nada a ver com Black Mirror, mas o episódio foi bem divertido, e eu acho que isso é uma das coisas, que mais importa, e na trama desse episódio, nós acompanhamos a Nida, uma mulher indiana, que tá ali, tipo, vivendo uma vidinha bem medíocre, pra ser sincero com vocês, e ela encontra um talismã, nesse trabalho dela, enquanto ela tá ali almoçando, só que assim, esse talismã, entra em contato com o sangue dela, e um demônio, acaba meio que conversando com ela, e falando pra ela, que se ela quiser, que o mundo continue existindo, que não aconteça um caos, catastrófico, ela vai ter que matar, três pessoas, no período de três dias, e será que ela vai matar, será que ela vai ouvir, o que esse demônio tá dizendo? É um demônio muito carismático, o Gabi, é aquele demônio que assim, é muito maroto, sabe, ele seria melhor amigo do Lucifer, da Netflix, porque eles dois são muito gente boa, eu até seria amigo do Gabi, eu achei que eu não ia criar uma empatia, por um demônio, mas a forma com que construiu o demônio, aqui, bem celepe, bem divertido, eu acho que foi uma das coisas, que mais me conectou, com esse episódio, porque a protagonista, era meio doidinha das ideias, o demônio era muito divertido, os dois formavam uma dupla, bem ali dinâmica, que funcionava bem, então acabou, que os dois precisavam trabalhar juntos, para fazer com que essas mortes acontecessem, para o Gabi conseguir ali, aumentar o seu nível, porque ele era um demônio iniciante, e também, para que o mundo não acabasse, eu fiquei pensando durante todo o episódio, será que o mundo realmente vai acabar? Será que o que o Gabi está falando para a Nida, é verdade das pessoas lá, que abusava da filha, do primeiro cara, que ela realmente matou uma pessoa, que fazia mal para outra pessoa, e que ela matou outra pessoa, que também já tinha matado outra pessoa, que não valeu essa morte, daquele segundo cara, mas enfim, será que tudo isso que o Gabi está falando para ela, será que é uma manipulação, ou será que não, será que ele está falando a verdade, e o cara estava falando a verdade, ou o demônio do cara estava falando a verdade, eu acho que assim, ele pode ser até demônio, mas mentiroso ele não é, e no final das contas, a Nida estava fazendo um bem para a sociedade, eliminando essas pessoas, eu acho que até os dois, podiam continuar matando pessoas erradas, na sociedade, matar é a solução? Não, mas, podia ajudar, assim, dar uma ajudadinha, principalmente porque, a própria Nida, podia ver o que aconteceria no futuro, ela viu que aquele político corrupto, ia causar muita morte, ia causar muito desastre, e muito estrago na sociedade, então ela precisava eliminar ele rapidamente, e o próprio demônio falou, nossa, mas ele vai levar muita alma ali para a gente, então será que realmente ele precisa morrer? O próprio Gabi ficou meio que até se questionando, será mesmo que mata ele? Não, acho que não, mas enfim, acabou que ela tentou matar a Nida, só que aquele policiar um xerido, foi se intrometer, óbvio que ele só estava fazendo o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele se intrometeu, e a Nida acabou sendo detida, levada para a cadeia, e deu meia noite, eu fiquei ali tipo, meu Deus, meia noite, será que o mundo vai acabar? Será que não? Será que ela vai ser considerada louca? Se ela fosse considerada louca, o episódio seria até mais pé no chão, e a gente poderia até culpar a tecnologia, falando, ai, a TV mudou a cabeça dela, tudo bem que, a época que o episódio se passa, não é uma época tão dançada, mas ainda assim, dava para a gente procurar uma escapatória, só que não, o mundo realmente acabou, o que o Gabi estava falando para a própria Nida, era tudo verdade, uma guerra nuclear, uma explosão aconteceu, todo mundo foi dizimado, e o piloto twist do final do episódio, nem foi esse, na verdade foi, o Gabi e a Nida se juntarem, e irem para o esquecimento eterno juntos, como um casal, ou uma dupla de amigos, sei lá o que que eles são, mas eu gostei, sabe, da união dos dois, da relação que os dois criaram, eu não esperava gostar, de um demônio e uma humana, criando uma relação ali de amizade, mas o Gabi era tão simpático, ele fazendo assim, na hora do romancezinho ali, com a amiga de trabalho da Nida, foi engraçado, a forma com que ele interagia com ela também, falando, mata, 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 com umas coisas assim, foi muito divertido, é um episódio que não tem cara de Black Mirror, mas ao mesmo tempo, que funcionou bem, para a proposta que ele precisava entregar, não precisava ter a duração que teve, eu acho que 40 minutos no máximo já era bom, mas também não vou reclamar, porque uma hora e vinte lá, do terceiro episódio, já foi uma tortura gigantesca, não tem o que eu reclamo muito disso, e assim, sinceramente, eu não sei se eu sou muito burro, mas eu não percebi mensagem alguma nesse episódio, só foi uma coisa mais de moralismo, de você ia matar alguém, para salvar o mundo, foi aquela coisa de, vamos deixar uma pergunta na cabeça do espectador, se ele faria isso ou não, não acho que teve uma grande crítica nesse episódio, igual teve nos anteriores, não acho que trouxe algum debate, para a gente discutir, foi um episódio bem normal, sem um roteiro muito profundo, isso na minha visão, se vocês tiverem outra perspectiva, coloca nos comentários, para a gente discutir um pouco mais, e era isso que eu tinha para falar, sobre esses episódios de Black Mirror, e antes de terminar esse vídeo, aqui está o meu ranking, desses episódios dessa temporada, Joanne é péssima, achei esse episódio deslumbrante, segundo, Demônio 79, um episódio que eu me diverti bastante, terceiro, Lock Harry, é um episódio do documentário, que me deixou ali bem pensativo, quando ele acabou, quarto, Maze Day, que teve a Rivera Volta Sobrenatural, que trouxe a questão aí, sobre os paparazzis, que foi uma questão interessante, para a gente pensar também, e por último, Beyond The Sin, que episódio tedioso, o único que eu não curti, dessa temporada, para ser sucedido, e eu acho que as pessoas, vão me contradizer, porque tem Aeropoul, e ai, eu amo Aeropoul, blá blá blá, mas qual o enredo desse episódio, qual a mensagem que ele quis passar, qual, coloca nos comentários, se você descobriu a mensagem, que ele quis passar, porque até agora eu não descobri, gente, obrigado por assistir esse vídeo, se gostaram, clica no botão do like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal também, e comenta lá embaixo, o que você achou, dos episódios dessas temporadas, se você gostou mais, dessas temporadas, do que gostou da anterior, igual foi no meu caso, qual o seu ranking dos episódios, também eu quero saber, coloca tudo lá, que eu quero muito ler, eu fico por aqui, beijo, e tchau.